Música Resista, 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 res Não existe resiliência Se seu coração não sabe o que é clemência Se o perdão não é sua atitude Se só coleciona pensamentos rudes Eu só queria ver meu povo imune A natureza pede harmonia Mas estamos destruindo ela todo dia E o que sobra são epidemias Falta amor pela periferia A esperança mora no barraco De parte do céu azul no reino laranjado Vive sonhando com o verde e o mato Ser vermelho derramado na busca do dourado A vida é metáforas explícitas Vamos sobreviver nas condições mais críticas Mas também é superar situações extremas E entender que somente juntos venceremos os problemas Porque sorrir também faz parte da gente Vamos superar, somos sobreviventes E no futuro vamos olhar pra frente E não repetir os erros de antigamente Porque sorrir também faz parte da gente Vamos superar, somos sobreviventes E no futuro vamos olhar pra frente E não repetir os erros de antigamente Porque sorrir também faz parte da gente Quando este inverno passar O que você vai fazer pra cuidar da vida? Quando este inverno passar Passar até lá Resista, resista Quando este inverno passar O que você vai fazer pra cuidar da vida? Quando este inverno passar Passar até lá Resista, resista Quando este inverno passar O que você vai fazer pra cuidar da vida? Quando este inverno passar O que você vai fazer pra cuidar da vida? Quando este inverno passar Passar até lá Resista, resista Quando este inverno passar O que você vai fazer pra cuidar da vida? Resista Surgido